Pessoal, para vocês verem aqui em Rio Paranaíba, o campo de variedades, tem várias variedades aqui de café, vocês verem a diferença, nós estamos em final de abril, 26 de abril, vejam a diferença de maturação entre as diferentes variedades de café, vejam que dá uma diferença significativa. Olha o poste, vocês veem direitinho o poste, a diferença de poste de uma variedade para a outra. São 62 variedades que tem aqui no campus da UFV em Rio Paranaíba, o pessoal está preparando, vai fazer colheita, vai fazer o trabalho de divulgação dessas variedades. É, espero que vocês verem a diferença, vem essa outra aqui, que dá a face da sol da manhã, bate sombra no período da manhã, tem sol à tarde, e aqui o sol da manhã. E são variedades diferentes, tanto a cada 10 plantas é uma outra, uma nova variedade. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o Cirema, Cirema que é resistente a bicho mineiro e a ferrugem, vocês veem que está bem limpo. Olha a outra variedade aqui de baixo. Embaixo tem a caua novo, nessa linha de baixo, nós passamos. olha essa aí, com cara de ser mundo novo, bem grande. Então, muitas variedades, essas variedades são oriundas do Procafé, do Matiel, que trouxe para cá. Bem folhada, bem difere variedade de variedades. E aí pessoal, um pouquinho do campo de variedades de café aqui da UFV. Vocês veem que algumas variedades ainda não chegaram, estão bem coisas, estão bem... Já está bem adiantado, estágio de maturação, mas... E aí pessoal... E aí pessoal... E aí pessoal... E aí pessoal... E aí pessoal...